Ele tem que ser tratado como Cristo, que sofreu muito, foi crucificado, mas teve uma vitória extraordinária na medida em que deixou um exemplo magnífico, um exemplo extraordinário para todo mundo. Eu penso que a justiça fiscal que o Levi está levando adiante vai representar exatamente isso. No primeiro momento, parece uma coisa difícil, complicada, mas que vai dar os melhores resultados. Acho que muito menos Judas e muito mais Cristo. Obrigado.